Alô minha galera de Amaragi, eu sou o Lato Ladiva, passando aqui pra convidar você pra sábado, dia 24 de junho, noite de São João, nos encontrarmos no Pátio de Eventos Valmir Soares, pra lançar muito forró. Quero aqui também agradecer o convite da Prefeitura Municipal de Amaragi, da Prefeita Aline Gotea, por valorizar os artistas do nosso município. Então, encontre o marcado sábado, 24 de junho, no Pátio de Eventos Valmir Soares. Não briga tão, amor, não briga tão, amor, ele vai te ligar, me dá por favor. Não briga tão, amor, não briga tão, amor, ele vai te ligar, me dá por favor.